Ela gosta de assustar menino que é bagunceiro. E é no banheiro da escola que ela se esconde primeiro. De repente ela aparece e todo mundo a conhece por a loira do banheiro. É que ela tem um cabelo comprido e muito bonito, muito loiro e delicado. Por isso o nome esquisito, assustador e folclórico. Seu porte fantasmagórico deixa todo mundo aflito. O seu cabelo é tão loiro que parece ter verniz. Usa roupas brancas, tem no rosto uma cicatriz, tem os olhos de aflição e chumaços de algodão tapando boca e nariz. Nem sei como ela respira tendo algodão nas narinas. Gosta mais de aparecer no banheiro das meninas. Se esconde atrás do espelho, só usa esmalte vermelho e umas enormes botinas. Alguém já me disse que ela gosta de assustar? As crianças respondonas que não gostam de estudar. As que dizem palavrão, as que não fazem lição, que jogam lixo no chão, que não cuidam bem do cão, que só sabem dizer não. Mas eu não vejo razão para tamanha aflição, porque toda assombração só quer mesmo apavorar. Mas eu não vejo razão para tamanha aflição, porque toda assombração só quer mesmo.